Hoje nós vamos entrevistar um jornalista esportivo muito conhecido, trabalha na CBN e na ESPN. O nome dele é Juga Kifur e esse é o Imprensa Entrevista, onde religião, futebol e política se discutem sem preguiça. Eu queria começar com um bate-bola, jogo rápido, besta, que é assim que a gente começa. Tá. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Neto ou Marcelinho? Neto. São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras? E agora, Milton Neves ou Flávio Prado? Ah, não. Flávio Prado. Você chegou a ter alguma briga com o Flávio Prado? Não, nunca. Nunca, nunca. Nunca. Eu discordei de um caminho que ele mesmo assumiu ter capitulado que foi o caminho do merchan. Mas eu não distingo as pessoas entre as pessoas que fazem merchan e as que não fazem. Eu distingo as pessoas que têm caráter e as que não têm. O Flávio Prado é um cara de caráter. Ele me parece que tomou um rumo meio... É, ele é um conservador. Isso. Ele é um conservador. Tem uma posição obscura sobre a questão das torcidas organizadas. Ele não consegue entender o fenômeno. Mas, de toda maneira, ele é um cara bem intencionado. Aquilo que ele diz é exatamente aquilo que ele pensa. Ele não é uma pessoa capaz de uma demagogia. Isso já é uma coisa que, neste meio, conta a favor dele. Entendi. O Mauro César é um que defende também um pouco mais as torcidas, né? O Mauro defende bravamente, né? Às vezes, até de maneira, eu diria, um pouco radical, no sentido de... Não que ele não entenda. Ele tem consciência de que aqueles que fazem violência nas torcidas organizadas devem ser punidos. Mas tem uma explicação que é meio simplificadora, que é a seguinte. As torcidas organizadas, de certa maneira, refletem o que a sociedade brasileira é. Pelo mundo, é dessa forma. Bom, então, a gente precisa parar para pensar que o fato de existirem esses 5, 6, 7% faz com que muita gente, dita desorganizada, ou torcedor comum, tenha deixado de ir para o estádio. Toda e qualquer pesquisa que você faz, isso fica claro. O primeiro fator para o negro não ir a campo, medo de violência. Não é desconforto, não é preço de ingresso, é medo de violência. E tanto isso é verdade, que a gente começou a ter nos clássicos menos público do que em jogos de contratimes menores. Aí a solução que essas autoridades que nós temos conseguiu chegar foi a torcida única, que é o começo da morte do futebol. Mas também leva mais gente para o estádio. Sim, pois é, mas essa não é uma solução, porque leva mais gente só de um lado. Quer dizer, até o dia que acontecer uma catástrofe em jogo de torcida única, eles vão insistir nisso. Mas isso é uma bobagem. Uma que, quando tem torcida única, não o adversário, o inimigo, aquele que quer brigar, sabe que todo mundo que está andando na diversão daquele estádio é de um determinado time. Então fica muito mais fácil você fazer uma bobagem. Começa por aí. E segundo, que quando você... Aqui isso é típico da autoridade incompetente. Você não sabe como resolver o problema, você proíbe. Então, se não fique surpreso, se amanhã acontecer uma catástrofe em um jogo de torcida única, vir um Alexandre de Moraes desse e resolver que é futebol seducido. Porque aí é a parte do cemitério. É tudo o que eles querem. Então, em vez de resolver o problema. Eu também sou absolutamente contrário. Mas eu vejo, por exemplo, meu pai é um São Paulino, classe média alta. E a gente sempre foi junto aos Corinthians de São Paulo. Em geral, na torcida de São Paulo... Você é a prova da evolução da espécie, que deve estar na cena. Exato. A tripla evolução, porque o pai dele era palmeirense. Não, aí já vamos divergir. Mas enfim, tudo bem. E aí, a gente sempre foi, mas ia eu e ele. Sempre. E era sempre num camarote, no Morumbi, na torcida de São Paulo. Que era assim que ele ia. E aí, quando começou a ter torcida única, o meu pai começou a ir muito mais em jogo com a minha irmã. Em jogos de São Paulo e tal. Agora, com o Rogério Senna que está indo sempre e tal. E comigo aconteceu o contrário. Eu deixei de ir nos estádios depois do estádio novo. Por uma questão de custo. Primeiro, aconteceu coisas chatíssimas comigo. Você ia para o estádio e as pessoas brigarem. Eu vi brigas de gente saindo na mão na torcida do Corinthians, porque um sujeito estava de pé na hora do começo de um Corinthians de São Paulo. E eu já era no estádio Elis, quando era aquela final Corinthians e Cruzeiro, aquele que era o Clube Esmeral, que eram três finais. E a torcida gritava, levanta, cuzão, que é jogo do timão. Se você fizer a xingada, você ficava sentado. Isso, mudou muito. E já mudou aqui, né, Vitor? Aqui no Pacaembu, já nos últimos tempos, já tinha uma certa seletividade pelo preço. Eu comecei a ficar preocupado à medida que eu ia ao Pacaembu e via os negros escassearem. Isso. Isso é um fenômeno também nacional, né, da elitização nos estádios. Mas antes, deixa eu explicar, para não parecer uma coisa antipática, a minha brincadeira com os são paulinos. Para mim, o maior rival do Corinthians é o São Paulo, não é o Palmeiras. A razão é muito simples. Uma parte da minha família é a Idar. Então, você há de imaginar a rivalidade que se dava nos Jogos Corinthians e São Paulo. Eu só comecei a vencer isso quando fui ser jornalista profissional. E aí, por exemplo, me encantei com o São Paulo do Teleia. Me encantei com o Forlã. Antes da Idar do Teleia, eu dizia que o Forlã era o São Paulino mais corintiano que eu conhecia e tal. Enfim, mas a minha rivalidade de garoto é sempre foi com o São Paulo, nunca foi tão exacerbado assim com o Palmeiras. Eu esqueci de perguntar, Gralac ou Henrique? Ah, o Henrique. Henricão. Henricão. O nosso Gralac era muito ruim. Muito ruim. A gente sofreu bem também. Não, você não sabe o que eu sofri, velho. Você não sabe o que é perder a portuguesa de sete no Pacaembu. O tempo do faz-me rir. Era terrível. Era terrível. É só você calcular o seguinte. A primeira lembrança que eu tenho clara na minha vida é da final de 54, que foi em fevereiro de 55, Corinthians e Palmeiras 1x1, o jogo do título 4 de centenagem. Eu ia fazer cinco anos em março. É a primeira memória que eu tenho clara na vida. Depois, eu só fui ver o Corinthians ser campeão, já tinha 27 anos, pai de dois filhos. Veja aqui o que foi isso. É que a minha classe era toda comerense também. Mas a gente entende. Meu pai era procurador de justiça. Tinha um Fusca. Quando eu fiz 18 anos, eu dividi esse Fusca com ele. E um dia eu pus um adesivo. Campeão ou não, essa é a minha paixão. Eu decidi o que eu conheço. E ele chegou ali e falou assim, você acha que eu posso chegar no fórum? Doutor, promotor, já era procurador de justiça. Não, tá bom, batida. É um adesivo. Como você virou a Juca que fui? Como foi o caminho que te levou até aqui hoje? Doutor, veja, eu não escolhi. A vida me trouxe. Eu fui fazer ciências sociais na USP para fazer a vida universitária. Essa era a minha intenção, fazer carreira universitária. E eu tinha como objetivo fazer uma tese de mestrado ou de doutorado, não sei se eu faria antes ou depois, para mostrar que o futebol não era alinante. O futebol era mobilizante. Fiz os quatro anos de faculdade, mas quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar no editor Abril. O editor Abril ia lançar a revista placar, mas eu fui trabalhar no DEDOC, Departamento de Documentação. Fui ser lá arquivista pesquisador do DEDOC, para atender placar. Fiz os quatro anos da faculdade trabalhando no DEDOC, virei gerente do DEDOC. Quando eu comecei a pós-graduação, com o professor Rufford, um dos fundadores do PT, e depois ministro da Cultura, do Fernando Henrique, apareceu um convite para eu enxergar a reportagem da facada. E aí eu tive que escolher. Não dava para conciliar mais. E aí eu percebi que eu estava inoculado pelo chamado vírus do jornalismo. E aí entrei de cabeça no jornalismo. Mas para você ter uma ideia, se você pegar a coleção de placar, você verá que, ainda como chefe de reportagem de placar, eu não era Juca que fui. Eu era José Carlos Amaral que fui. E eu pedia para pôr o meu Juca, e diziam, não, não pode pôr apelido. Se pôr apelido, vai pôr o Jangada, o Edil do Vale Júnior, não é Edil do Vale Júnior, é Duca Chassa. Eu dizia, não, mas é diferente, porque eu não sou José Carlos. Na minha família, só me chamam de Juca, na escola eu sempre fui Juca. Se alguém me chama de José Carlos, eu não olho. Eu não sei quem é. Eu só fui ser Juca que fui quando eu passei a mandar na placar, que foi em 79, que eu virei diretor da revista, daí o pai era Juca que fui. Ela me pediu para se assinar, ver o tutorial da revista e tal. Mas eu digo sempre isso, Vitor, não é que eu sou Juca que fure agora. Estou te falando isso porque é o seguinte, principalmente em faculdade de jornalismo, quando eu falo para a garotada, que jornalista não faz marchando, que jornalista não pede princípio, que jornalista pode até fazer coisas das quais discorde, que o seu chefe mandou, mas nunca que fira um princípio. Nunca. uma coisa é me mandar fazer uma capa com o Marcelinho Carioca pela sexta vez no ano, quando eu queria fazer uma do Rogério Senna que estava surgindo no São Paulo. E o meu chefe me dizia, não, vai vender mais o Marcelinho Carioca pela sexta vez, vamos fazer. E eu fiz a melhor capa que eu pude com o Marcelinho Carioca. Outra coisa é me mandar fazer uma capa elogiando o Ricardo Teixeira. Estou fora. Estou fora. Mesma coisa com o Merchan. Não. Elas falaram, não, não vou fazer. Não há hipótese. Então, vamos embora. Aí nem precisa assim, ah, mas você faz isso, você fala isso, porque você é o jogo que flui. E eu digo, eu falo isso porque nunca deixei, desde o início, que alguém subisse o meu negócio, berrasse comigo. Nunca. Então, fica fácil. é você manter princípios. A sua saída da placar se deu... É isso. O que me pediram na Editora Abril? O dono da Editora Abril, recentemente falecido, o Roberto Típica. Estou entrando para a televisão, os caras não me vendem para o campeonato porque dizem que você só dá cacete nele. O Ricardo Teixeira. Então, abrindo a TVA. Estava abrindo a TVA. Ele diz que o doutor Roberto Marinho manda na Globo e que ele manda na CBF e que eu não mando na Editora Abril porque você faz a revista que você quer. Então, você não precisa falar bem dele, mas eu quero que pare a frente. Ele falou, olha, você se orgulha de te derrubar do Collor, da Veja ter ajudado ela a derrubar o Collor. O Ricardo Teixeira é o meu Collor. Se é para mudar a regra no meio do campeonato, para alguém que sempre disse que a Editora Abril, que os patrões de Editora Abril, os leitores, faz as minhas contas. São 25 anos de casa e eu vou embora. Não temos outros planos para você, queremos que você faça um ano sabático, que você pegue o cartão corporente com a sua mulher e vá viajar pelo mundo e depois você volta e vai fazer novas mídias lá em Navarra. Se vocês me oferecessem isso como prêmio, eu até quero que a companheira topar. Como consolo, em hipótese alguma, porque é minha morte profissional. Porque o negro vai saber. O negro vai dizer que, ah, na hora, o cara das bandeiras, na hora que surgiu uma mordomia, ele topou, não, eu vou embora. Não estou reclamando. Este apartamento eu devo graças à indenização que recebi durante os 25 anos que eu trabalhei lá e saí de lá e descobri que tinha vida fora de Editora Abril. Você já tinha feito a Playboy e foi fazer depois? Não, não, não. Já tinha feito. Já tinha feito. Eu saí de Abril em 1995, eu fiz Playboy entre 1991 e 1995. Tinha aquela entrevista com o Pelé. É, exatamente. Exatamente, exatamente. Como é que você vê o jornalismo hoje? Veja bem, Vitor, eu acho que existem diversos jornalismos, a começar no Brasil. Muita gente aceitando o cartão corporativo. Muita gente, muita gente. Muita gente. E muita gente sendo escolhida a dedo por ser assim. Quer dizer, porque é uma coisa que a gente tem que ter claro. É claro que existem os patronais que estão ali só para fazer aquilo que o patrão quer. Mas existem aqueles que, de fato, pensam como o patrão. Para quem o patrão não precisa da ordem nenhuma. O Armando Nogueira, que durante 20 e tantos anos foi o diretor do Jornal Nacional, durante a ditadura, durante a censura, e que dizia com todas as letras, nunca foi um cara de esquerda, assim que foi um liberal, um homem de centro, ele dizia para quem quiser se ouvir. Estou aqui para impedir que a emissora do Dr. Roberto seja empastelada pelos militares. Mas ele contava um episódio que é delicioso. Que um belo dia acabou o Jornal Nacional, um amigo dele entrou na sala dele e disse nossa, mano, o Dr. Roberto meteu a mão no jornal hoje, hein? Ele falou, você sabe que faz dois dias que eu não falo do Dr. Roberto? Ele está comprando cavalo lá em Serra, em Terezópolis, em Petrópolis. E ele nem me ligou. Daí o cara falou, não, mas, Dr. Tom Crick, explica esse jornal hoje. Por assim, os mais realistas do que o rei. O cara que pensa assim, Dr. Roberto deve pensar isso sobre esse tema. E se antecipa. Entendeu? Acontece muito isso. Então, eu acho, por exemplo, que a crise brasileira foi muito mal coberta pela grande imprensa. Foi coberta de maneira seletiva, desequilibrada. E a prova disso, nós estamos vendo eloquentemente agora. Porque, ai se a Dilma nomeasse Moreira Franco. Ai se a Dilma nomeasse o Alexandre de Moraes. Ai se o Lula mantivesse o Padilha. A imprensa trata sem grande alarde. Crise e tal. E torce para que a crise se resolva. No governo do PT, eu quero deixar claro para você, principalmente, infelizmente, o governo da Dilma, principalmente o último, foi o mau governo. porque, independentemente do fato de eu não ter dúvida sobre a honestidade dela, e de que ela é muito melhor que todos vocês que estão aí, ela, de fato, cometeu um esteronato eleitoral. Ela fez um discurso e a prática foi outra. E isso aí tem um preço. Nem o PT dispõe. Bom, mas o tratamento é inteiramente diferente. O tratamento é inteiramente descompensado. e isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Mas você vê um contraponto à altura na esquerda? Não, porque... De bom jornalismo? Não, aí é que está, porque aí é que está, Vitor, o que me deixa angustiado é ver que a esquerda está fazendo a mesma coisa com o sinal trocado. Não está fazendo jornalismo. Então, outro dia, eu vi uma comparação ridícula de alguém comparando o tamanho da sala que o Roberto Tibita tinha no Instituto Abril com o apartamento triplex do Lula. A questão não é o tamanho do triplex e da sala do Roberto Tibita. A questão é que se prove que o triplex é do Lula. Essa é a questão. Agora, se o Roberto Tibita tinha uma sala maior que o triplex, é ridícula a comparação. Você percebe? Então você tem muito isso. Eu vejo gente que eu conheço perfeitamente e conheci 40 anos atrás se fazendo de esquerda hoje que me dá ânsia de vômito. Juro pra você. Porque se uns fizeram o caminho do trotiquismo pra extrema direita, outros fizeram o caminho da UDN, do Saranei, dos patrões pra uma extrema esquerda na ordem que foram vomitados pelos patrões. E por que foram vomitados pelos patrões? Porque o patrão também percebe isso e não respeita. Mas eu sinto falta na esquerda de jornalismo também. Eu também sinto. Eu vou dar um exemplo aqui, os caras vão matar depois que eu vou publicar. Mas eu ajudei a fundar os jornalistas livres, depois eu saí por questões ligadas justamente ao fazer jornalismo. E acho que eles fazem conteúdo de qualidade, mas eles mesmos dizem que entre o jornalismo e a militância, eles fazem a militância. Pois é, aí fica complicado. E aí, eu não acho que é complicado eles, mas eu acho que falta alguém fazendo jornalismo. Não, mas Vitor, veja a minha coisa. Isso é tão claro. Isso não é novo. Eu ouvia em 69, 70. e eu ficava, estava começando, eu ficava, até às vezes, tinha dúvidas. Eu ouvia dentro do sindicato de jornalistas que foi uma trincheira a partir de 74, 75, de combate à ditadura e tal, e eu ouvia diversos jornalistas dizendo isso. Mas, peraí, se mentir ajudar a Revolução Brasileira, vale uma mentira. e eu jamais enguri isso. O jornal do PT, o jornal do PCdoB, do PCB, do PSOL, vai fazer jornal de acordo com a linha do partido. Vai olhar para as coisas de acordo com a linha do partido. É claro, quando eu compro o jornal de um partido, eu sei o que eu estou comprando, eu sei o que eu quero ler. Eu quero que reforce a minha opinião. Eu quero que me deem mais argumentos. se eu não estou no jornal de partido, se eu estou no jornal progressista, avançado, eu quero luz nos fatos e me conte os fatos. O que vai defender um diretor de atua ou outra com a agora? O fato, eu quero que me conte como ele foi. sem ideologias. Levando em conta o óbvio que você nasceu de um jeito, que eu nasci do outro, que nós olhamos para as coisas de uma maneira, e que a tendência é eu contratar você. Ok? Natural. Mas isso é essencial. que a militância ela seja separada do fazer o jornalismo. Porque senão aí dá uma confusão. É isso. Dá uma confusão. Mas aí eu fico na dúvida do ovo ou da galinha. Porque quando você tem uma grande imprensa toda voltada para um lado, a tendência é a outra fazer a mesma coisa para o outro lado. Mas vou te dizer uma coisa, Vitor, senti na pele. Senti na pele. Porque chegou num determinado momento, das panelas, ou não sei o que e tal, que eu comecei a bater. No blog, na Folha, onde pudesse. Na CBN, comício, quando agrediram o Chico Buarque. Aí ele dizia, não, tudo bem. Só que você não fala da Dilma. você não fala do Zé Dirceu. Eu não preciso. Eu não preciso. Todo mundo. 99% da imprensa está falando. Então eu vou fazer mesmo o contra-corrente. De propósito. De propósito. Eu não fazia o elogio do que eu acho que não deve ser elogiado, mas eu fazia a questão de deixar claro. E quando eu me perguntava, ah, mas... aí eu virei petista. Nunca fui petista. Nunca fui. Até estive mais próximo uma época do PSDB. Também nunca fui. Eu fui de um partido que eu fui. Quer dizer, eu fui de duas organizações políticas. Fui da LN e fui do PCB. Saí do PCB no dia em que ele foi legalizado. Não tem graça nenhuma. nunca assinei uma ficha de filiação partidária. Não estou dizendo que isso é bom. Estou dizendo que... Estou contando o que nunca fiz. Mas aí virei petralha. E deixava claro. Ah, mas que você votou na Dilma? Eu votei na Dilma. Eu votei na Dilma. Eu votaria de novo. Entre a Dilma e a O.S. eu não tenho a menor dúvida. E ainda eu brincava. Olha, entre o Robin Hood e o Al Capone eu fiquei com o Robin Hood. Entendeu? É isso. É isso. É isso. Mas por quê? Então, houve situações absolutamente bizarras. Um dia vieram aqui na esquina. Ficaram quatro caras xingando que eu desci. Desceu? Desci. Desci. Fudida de Henriste em cima deles. Tomaram um puta susto de um de máscara. Tocando buzina e xingando. Filha da puta, petista, não sei o quê. Aí eu falei assim. Eu entrei para os dois o dedo na cara. Primeiro o seguinte. Eu não sou um galvão petista. Como você não é petista? Eu falei. Eu sou contra o impeachment, seu idiota. O que é diferente de ser petista. Não. Ele falou. Você é contra o impeachment. Eu falei. Exatamente. Eu sou contra o impeachment, seu idiota. Mas o seu tico e o seu teco são incapazes de um falar com o outro e perceber que ser contra o impeachment não significa necessariamente que eu seja petista. Bom, aí a conversa com eles foi triste. Esse me dizia assim que tinha lido o Gramsci, que lia a carta capital, o vermelho. Enfim, é difícil. a ESPN teve umas mudanças que, do meu ponto de vista... Vitor, a ESPN fez a escolha de um detenimento. Isso. Que os outros fizeram. Vai virar um esporte-vê também. A ESPN não tem, não tem exceção feita, o campeonato inglês, grandes eventos exclusivos, e se viu comida por uma concorrência cada vez mais popularesca. Então, está procurando um caminho. Não é o caminho que eu procuraria, mas, enfim, é o caminho que a ESPN está procurando. É porque eu sinto falta de conteúdo. Eu acho que o jornalismo caiu, né? Mas por quê? Essa coisa virou o quê? Virou uma porção de programas que discutem a rodada, o dia, o jogo, e são todos iguais. Se você muda de canal, você não sabe bem em que canal você está. Porque até o formato é parecido, aquele L com as... E as pessoas falando de futebol, enfim. Não seria a minha escolha. Às nove horas da manhã tem uma moça que apresenta muito bem o programa lá. É, o Esporte Center. Não, o ESPN é agora. É isso de novo. Isso. E aí ela dá as notícias e aí a programação do ESPN acaba ali. Porque o resto do dia... Bate bola. Sobre essas notícias e muitas vezes quando a discussão começa a engrenar, eu vi, eu não sei se foi ontem, antes de ontem o Antero estava num desses, e aí eles começaram a discutir a questão da base e foi a primeira vez que eu vi, porque também parece ter uma áurea em cima do Tite, que não se pode falar mal. Eu acho que eu sou o único brasileiro que não gosta do Tite. Eu acho ele um técnico médio. Muito acima dos outros no Brasil. Tudo bem, mais médio. E aí foi a primeira vez que começaram a falar que ele não usa a base, nunca usou a base, não sabe reformular time e tudo isso. E aí, eu não lembro quem estava apresentando o programa, que falou assim, não, mas vamos falar de outra coisa. Aí o Antero que se irritou, falou assim, ah, tá bom, então 4, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, porque é isso, a hora que a discussão começa a ganhar uma profundidade, dá a impressão de que, ah, não, vai ter gente achando isso chato, então vamos mudar. E aí você sabe que ali você tem gente da melhor qualidade, para discutir profundamente. O Paulo Calçade, por exemplo, conhece barbaridade. Bom, Antero é um dos dinossauros lá, como eu. Mas é, mas foi uma escolha, sem dúvida, eu acho que talvez a melhor frase seja essa, foi uma escolha pela superficialidade. Foi. Pelo que é mais popularesco, que é mais palatável, que todo mundo entenda. Enfim, que não aprofunde as coisas, que não fique muito sério. É triste ver que vai virar, vai ter três Sport TV, quatro Sport TV lá. Porque vai ser Sport TV, Fox, ESPN. É, virou o padrão. É aquilo que eu chamo, sem prejuízo de considerá-lo um comunicador competente, de laicletização da imprensa esportiva. A imprensa esportiva sofreu, padeceu desse problema. Lá e fertilizou-se. A gracinha, a gracinha, a gracinha, a gracinha. É isso aí. Peraí, quer dizer, e a tua história, eu estou longe de ser um cara mal-humorado. Eu vivo fazendo piada, né? Claro. Tem jeito, tem hora, e você precisa tratar as coisas seriamente. E também te digo mais, não é por outra razão que alguns poucos despontam. Mas é isso, eu sinto falta dessa coisa dos conteúdos e me faz muita falta a ESPN de antigamente. O jogo de entrevista, sabe? O Jogo de Escova do Brasil. É isso. Sabe qual é a argumentação, Vitor? É essa. O jogo de entrevista me dava pouca visibilidade. Porra, ele trazia os caras da faculdade. O arquiteto lá do Rio para falar das cidades de exceção, que o Rio está virando uma cidade de exceção. Isso aí interessa na academia, na comunidade pública. O Calçal tinha um programa legal também, sobre esportes olímpicos. Ele com a Katia Rubio, que é uma baita intelectual do esporte brasileiro, historiadora, psicóloga. E não resistiu. Não resistiu. É triste um pouco. É, ué. Agora, não dá nem para passar de madrugada esses programas. Porque, assim, você acha de madrugada, é morro de insônia. Sim, mas aí, Vitor, é aí, então, eles dizem, não é para fazer o programa para o Vitor, não é? E custa quatro pessoas, mais os técnicos. Não, não, não. A vida é dura. É dura. Mas mesmo no marketing, as pessoas entendem que isso é necessário. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Lá tem imagem. Lá tem. Se quiser, lá tem. E a saída do trajeto? Ah, para mim foi uma tristeza. Foi uma tristeza. Veja, ele, eu acho ali, tudo foi mal costurado, Vitor, porque é muito difícil para um cara que fez a televisão, implantou a televisão, comandou a televisão, vinte e tantos anos, de repente, vira só um talento da televisão. Você querer que esse cara não fique mal-humorado com essas coisas, que, ué, se você ficar mal-humorado, imagina ele que tinha, foi vendo isso sendo desfeito. ao mesmo tempo, isso é ele que diz, chegando aos setenta anos, já não quer saber, eu não tenho mais o que me preocupar em ficar bonito no pedaço para ninguém. E aí, uma discussão, pode um jornalista ir para o comício do Haddad e pedir voto? pode ir, entendeu? E aí, ele falou que achou que pode. E achou que pode. Aí, aí a SPN achou que não pode. E aí, a solução não... É uma discussão bem, bem grande, né? Sem dúvida nenhuma. Que, eu me lembro do Fábio Gomes com a coisa do... Foi assim que ele saiu da SPN também? O Flávio Gomes, no lugar do Twitter, né? O Twitter mandou o mal do Grêmio lá, mandou o Grêmio... Mas não, foi pior, não. O Alckmin, né? Mandou o Alckmin tomar no cu. Não, acho que foi o presidente do Grêmio. Também. Não, mas teve, tem um episódio que o Alckmin fala qualquer coisa e ele põe no ruído. E é assim, governador que vai tomar no cu? Mas ele sempre fez isso. Eu sei, Vitor, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pense, põe assim no papel do diretor da SPN. Fala, tem aqui um cara que está tudo de no ar, cuja imagem tem tudo a ver conosco, e que mandou o governador enfiar não sei o que no cu. Não pode. Não pode. Só não pode. Eu adoro o Flamengo. E já disse isso pra ele. Quer dizer, mas não pode. Não pode. é mais ou menos com o... Agora, diferente... São Paulo que de uma... Um tempo atrás que tinha patrocinado o São Paulo e escreveu no Twitter também não sei o que dos Bambi. Isso, isso, isso. Agora, do mesmo jeito que não... Agora, isso é uma discussão diferente, diferente, do jornalista que assume um candidato ou um partido. É uma outra discussão. Acho uma outra discussão. Para qual país ele não está preparado? Não está preparado porque eu discutia a mídia. Mas... uma figura chamada Cláudio Cristóvão de Pinho, que é uma artilheira até hoje da história do Corinthians. Contra-direita, chama-se do gerente. É um cérebro, é um gênio. E é uma figura que eu tive a chance de conhecer e o meu pai me convencia com a minha agrião dizendo que o Cláudio levava agrião no bolso do calção e no dia que eu comentei isso com o Cláudio já velhinho, eu comentei isso com ele. Ele sempre fez muito bem para a minha saúde, seu Cláudio, porque meu pai me fazia comer agrião dizendo que eu sou que eu carregava. Ele olhou para mim e ficou com os olhos cheios e ele falou pô, meu filho, então para alguma coisa eu servi. Até morrer. Depois ele morava em Santos e no telefone. A cada 15 dias a gente falava no telefone. Eu gostava muito dele. Pois o Magro, evidente, em termos de futebol e de política. O Magro, em última análise, é a única figura, digamos, objeto da minha cobertura objeto no meu trabalho, de que eu fiquei amigo, 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 frequentarmos as casas uns dos outros, os filhos se conhecerem, viajar junto, passar férias junto, ir para Ribeirão Preto, ficar lá. O Magro é uma coisa especial. Mas são esses dois. Agora, tem muitas figuras assim, uma figura que eu adoro é o Rincón. é mesmo. O sorriso do Rincón levantando a taça. E outras coisas mais chabulosas que existem. Sabe que uma vez eu tive um devaneio aqui no Poquemburgo, maluco, né? Corinthians tomando de 7 a 1, acho que do Atlético Paranaense, e acho que para derrubar o passarelo, não sei se era o passarelo, mas era aquela coisa de entraram para derrubar o técnico. E eu, alucinado, comecei a subir, não lembra, já tinham invadido o campo ou vários, e eu no alto do Ambrado porque eu tinha certeza que eu ia entrar e ia bater no Rincón. Aí eu, desse tamanho. Aí eu fui salvo por uma amiga de faculdade que me puxou o pé e falou, onde você vai? Eu falei, eu vou bater no Rincón. Aí a hora que eu falei a frase, eu falei, não vou, né? Aí eu desci. É melhor não. É melhor não. Porque eu lembro que o Rincón fez um gesto, eu estava bem colado no Ambrado, veio do jogo puto, tomando de 7, e acho que o Rincón, alguém falou para ele, vamos, vamos, e eu confio o gesto, tipo, não enche o saco, fica na boa, e o Coetidio perdeu de 7 a 1. E aí a torcida toda querendo pular e eu, eu quase apanhei do Rincón, esse dinheiro, quer dizer, eu realizo e me desiste. Figuraço, Fred Rincón. E o Marcelinho, Ricardinho, Neto? Pois é, você sabe que não são exatamente figuras pelas quais eu tenho grande simpatia. eu acho que o Marcelinho tão verdadeiro quanto uma nota de 3 reais. É aquele negócio da segunda pele. O Neto, o Corinthians deve o título 90 a ele. O Neto dentro de campo, família é uma coisa, a família dentro de campo é outra. É. E o Ricardinho, o Ricardinho tem uma fama, né? Que os jogadores não gostam dele. Segundo o Marcelinho, não, ele adora o Ricardinho. É, você falou uma dessas entrevistas que eu conheci aí, foi muita cara de fome. Mas o Ricardinho não tem assim nada especial. Mas do Marcelinho, eu te confesso, eu não engolo. Eu acho que faz muito marketing em cima do Corinthians. Gosto mais de um cara como o Magro que dizia que era santista, que um dia virou corintiano. e que aí foi capaz de entender o Corinthians e falar o que era o Corinthians e como poucas pessoas foram capazes. E batendo falta? Marcelinho era um gênio em batendo falta. Marcelinho, Neto, quem mais... É, mas melhor que eles, todos, o Revelinho. O Revelinho. É, eu me acho. O Revelinho é o maior jogador, o melhor jogador que passou pela história do Corinthians, ponto. Para. Prova que o título é uma bobagem. Isso. E se, e se faltasse algum argumento, eu te dou um. No final do século XX, quando pelo mundo inteiro se faziam seleções dos melhores jogadores de todos os tempos, com enorme frequência na Europa, o Revelinho estava em seleções. E olha, Didi não estava, Gerson não estava, o André Gênero não estava, o Revelinho não estava. E enquanto comentarista? Não, não. O comentarista de ex-jogador tem, assim, que se sobressai para mim de todos os demais que eu custo. Mas que não segurou fazer televisão até com a de Merchan e tal. Escrevendo é uma fápula. Falcão, quando comentava. Falcão, na ocasião, tal, você é um bom, sem dúvida, são bons, conhecem, entendem. mas o Riva não é, porque o Riva não tem muita facilidade de expressão e tal, mas é uma figura, uma bela figura. Mas o que acontece com os técnicos do Brasil? É preguiça? É o quê? Olha, veja, eu acho o seguinte, quer dizer, não são os técnicos do Brasil, é a maneira que os jogadores do Brasil, o sistema educacional do Brasil, o Ritor. Vitor, a diferença de conversar com um jogador argentino e com um jogador brasileiro, com raríssimas exceções, é a opção. O jogador argentino, o jogador uruaio, o uruaio acabou de fazer uma evolução agora, no uruaio, com a questão da... E eles sabem a diferença de jogar em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em Minas, em Belém do Pará. O jogador brasileiro não distingue Buenos Aires de Montevideo, de Lima, de Santiago. Libertadores, é um país só. Não são capazes de distinguir escolas. Não são capazes de seguir uma orientação tática. Tanto que aqueles que são se sobressaem, mesmo que não tenham talento extraordinário. Se pega o caso do Renato Augusto, atual construção contra o médio. mas ele entende tanto do jogo que ele se faz absolutamente imprescindível. Se fazia. No Corinthians, digamos, aquele. O Corinthians é até fácil, mas está se fazendo na seleção brasileira. mas porque são as exceções. Então, técnica é a mesma coisa. O brasileiro tem a versão de livro, de estudar, de aprender, acha que sabe, que resolve no talento. Eu fico impressionado como é que o cara chega num... O caso mais óbvio é o de Alçantan. Como é que o cara chega num nível que chegou e não se deu ao trabalho de contratar um professor de inglês e espanhol? É isso. Você acha que hoje a gente vai dar certo? Eu acho que vai. Eu acho que vai, Vitor. Porque ele é inegavelmente um cara inteligente. Não sei se ele dará certo em outro lugar que não o São Paulo. Mas ele tem aquilo ali enraizado nele. E pelo que o São Paulo já está fazendo, você vê que ele tem uma ideia legal de futebol. Não estou me preocupado, estou tomando gol no fim, a DP, tudo isso tudo se ajeita. E é muito mais gostoso se eu tiver que perder de 4 a 3 do que perder de 1 a 0 no gol no final. Eu acho que ele vai dar certo. Eu acho que ele vai dar certo. E pode ser uma mudança de paradigma entre os técnicos brasileiros. Porque se preparou, porque fala inglês. Pode ser que dê um ar e a galera olhar e falar pô, olha só, se estudar, a gente até chega lá. É isso. Tá bom, Juca. Obrigado. E aí